3, 2, 1, vai! Faz Municipal de Francisco Dumont, a galera aqui abraçando o pessoal do Terói de Morte. O porra bom vai jogar daqui a pouquinho, mas a gente tem aqui ao lado, vem cá. Isso aqui, aí ó, vai dar uma maravilha, vai dar uma cara de uma praça, o boletim tá nos vestiários, mas não faltou ninguém não. É isso que surge, já é isso, 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 já é isso. Não, nunca falaram, só que tá falado agora. Já e bala, 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 já e bala. Manda um abraço pro seu pai lá, já e bala. Manda um abraço pro seu Jair, que Deus ajude que o América não sai pra terceira não.